Senhor presidente, também gostaria de registrar aqui o esforço dessa casa, de todos os parlamentares, de todas as bancadas, em especial de V. Exª, que conduziu todo esse processo diante de um ambiente tensionado, de muitas expectativas, muitas das vezes encaminhar situações de divergência total para uma convergência plena, com muita habilidade, cordialidade e educação, que são características marcantes de V. Exª, mas que nesse período de presidência se destacaram ainda mais. Nós todos somos gratos à forma que V. Exª conduziu os trabalhos. Eu quero aqui também saudar e cumprimentar o líder do governo, relator da matéria que nós votamos hoje em sessões extraordinárias, pela forma também cordial, democrática, buscando ouvir as bancadas, sabendo das limitações, muitas das vezes, em acatar, deputada Fatinha, a proposta de algumas bancadas, porque isso contrariaria as possibilidades desse acordo com o governo federal, que é vital para a sobrevivência do nosso Estado. E, por fim, expressar minha gratidão à bancada do PMDB, que se empenhou, se fez presente, e registrar de forma muito especial a presença do deputado federal Pedro Paulo no nosso plenário. Pedro Paulo foi o relator dessa matéria, que permitiu o Rio de Janeiro ter uma alternativa de saída e nos visita num dia muito especial, já que é seu aniversário. Então eu aproveito para, de modo carinhoso, Pedro, em nome da mesa diretora, do presidente, de todos os parlamentares, agradecer o seu empenho e parabenizá-lo por essa data. Eu tenho certeza que, com o sucesso da votação de hoje e essa janela de uma oportunidade sólida para a solução do nosso Estado, Vossa Excelência comemorará um aniversário com sentimento de dever cumprido. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado a todos os parlamentares da bancada do PMDB pela forma coesa que atuaram.